Rua aqui, mais um vídeo no canal e olha só, comprei duas capinhas na Shopee aqui e é isso que a gente vai ver hoje, vamos ver em relação aqui a qualidade, já tem alguns dias que eu tô utilizando elas, tá? Vou te mostrar aqui no próximo vídeo, eu tirando elas da caixinha, mas vou dar o veredito aqui, praticamente uma semana eu usei uma, praticamente uma semana usando a outra, a outra, né, pra se ter uma ideia, ó, uma tem o protetor aqui para as câmeras, né, aquele que cobre o módulo de câmeras e esse aqui não tem, ó, é um buraco, né? E esse aqui tem o MagSafe, a outra não tem, vamos ver, né, em relação ao preço e vamos ver também se é legal, qual que encaixa melhor, se tem alguma que não é boa, se não é e vamos lá então. Aqui estou com as capinhas em mão, inclusive, olha só, se você acompanha os vídeos aqui do canal, essa aqui é a capinha Bansk, aquela que eu comprei da Bansk e olha só como, já mostrei, né, pra falar a verdade, olha só como aquela suja. E tem versões alternativas também que eu vou deixar o link aí na descrição, né, que você pode comprar na Shopee, beleza? E vou deixar o link dessas também que é o objetivo do vídeo, que são as transparentes, a com MagSafe e a sem MagSafe. Então vamos agora tirá-las da caixinha aqui pra gente ver. E já vai aí no botãozinho de inscrever, clica, já se inscreve aqui no canal pra gente acompanhar aqui essa saga dessas capinhas da Shopee aqui pra ver se isso presta mesmo. E olha só, por eu já ter tirado a capinha da caixa, o que que acontece? Ela veio com esses plásticos aqui de proteção, tanto do lado de fora dela, quanto na parte interna também. Pra quê? Pra não arranhar tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Essa daqui é a capinha Space, barata até, né, R$10,00. Aqui na cidade é vendida por R$50,00, acredita, os caras revendem aqui por R$50,00 uma capinha que você compra na Shopee por R$10,00. E aí ela tem essa proteção aqui ao redor do módulo, no módulo de câmera, né, tem um detalhezinho aqui, um sobressaltozinho que eu não achei muito interessante. Tem o lugarzinho pra você botar um penduricai aqui. Os botões, eles são bem destacados pra fora, tá? São bem destacados os botões da capinha. E são tipo um prateado, um cromado, não sei como é que chama isso aqui. Mas se você pagar R$10,00, né, ela é bem interessante, eu acho bem interessante, apesar de que ela não tem aquela proteçãozinha nas laterais igual na outra tem, que eu vou te mostrar aqui ainda. Aí você vai entender o que que é. Ela é uma capinha, essa capinha que é slim, né, bem fininha. E sim, eu acredito que ela não protege, assim, o seu smartphone, o seu iPhone, se ele cair no chão, assim. Ajuda, ajuda, mas ela não tem aquela dedicação de proteção, assim, nas laterais de impacto, até porque que ela é slim, né, ela é fininha mesmo. E aí você tem que escolher se você quer uma capinha mais slim, né, que não dá tanto volume, assim, no smartphone, porque eu tô aqui com o 13 Pro Max. Ele já é um smartphone grande, principalmente largo, né, e dependendo da mão da pessoa, não vai ficar uma pega boa. Até na minha mão aqui não fica tão legal. E aí encaixado aqui, olha só, no smartphone, pra você ver, olha só como é que encaixa certinho. É, tem umas capinhas que particularmente eu não gosto, porque você coloca no smartphone e às vezes ela fica meio frouxa embaixo, ou naquela parte de cima ali perto da reta da câmera, naquela parte de cima, e aí eu não acho legal. Mas essa daqui, ó, tá encaixando bem, você vem, né, encaixa de cima pra baixo aqui, pra encaixar certinho, puxa, e aí vai e faz o encaixe simples. É uma capinha que provavelmente não vai arranhar o iPhone, porque é um plástico mole, né, não é rígido, não é acrílico. E tem uma pega confortável, né, apesar de que esses botões aqui eu achei bem salientes aqui, bem altos aqui. Detalhado aqui, não tem aqueles cortes feios também na capinha. Eu gostei dessa capinha aqui, ela tem essa proteção do módulo de câmeras ali também, e dá pra você ver tudo certinho. E por enquanto ela tá transparente, né, vamos ver quanto tempo que essa capinha aqui vai demorar pra amarelar. E agora então nós vamos nessa capinha aqui, que olhando pela caixa assim, parece até original, né, remete a uma imagem original ali, mas a gente sabe que ela é uma réplica. Mas ela tem ainda o MagSafe. Vou tirar então aqui. Tirando aqui a da Space e vamos aqui então fazer o teste com essa outra aqui, que custou cerca aí dos 15 reais. Essa daqui vem com MagSafezinho, digamos assim, olha só. E ela também vem cheio de plástico, tá. Eu já tirei os plásticos, ela vem com proteção pra tudo quanto é coisa aqui. Ela vem toda emplastificada por dentro e por fora, para justamente não arranhar. E essa daqui, ela não tem aquela proteção dos módulos de câmera. Tem um sobressaltozinho sim, pra se você, por exemplo, eu coloquei na mesa. Aí não vai esfregar, né, os módulos de câmera do seu iPhone, mas vai esfregar a capinha e se lá, aquela alturainha lá que tem, né, aquele relevozinho. Mas não tem aquela proteção do módulo igual a outra. Essa é uma réplica interessante, ó, os botõezinhos bem discretos aqui, bem rentes. Os cortes também são bem feitos nela, né, a gente tem essa questão aqui do MagSafe aqui pra quem usa, né, ajuda isso aqui pra quem usa. Particularmente, eu não gosto de utilizar nenhum tipo de carregador MagSafe ou coisa do tipo, porque acaba estressando mais a bateria do smartphone. E aí eu já tenho o carregador, eu já tenho o cabo aqui, simplesmente utilizo o original, né. E aí já colocada a capinha aqui, olha só, testando aqui os botões, eu achei bem interessante aqui, bem macio e ela é bem slim também, tá. Encaixa bem no smartphone, ficou bem justinha, nada daquele negócio frouxo, tem umas capinhas de silicone, né, que fica muito frouxo em cima, muito frouxo embaixo. E essa ficou bem encaixada e ficou bem bonita, olha só. E protege, né, protege assim, a gente sabe que não tem aquela proteção, mas olha ali o detalhe que eu falei que a outra eu não tenho. Tem tipo um sobressaltozinhos, olha só, a quininha, a quininha ali, que parece que pelo jeito protege um pouquinho mais a capinha, né, protege um pouquinho mais o iPhone Sky de quina no chão do que a outra. Tá o link aí na descrição, no comentário dessas capinhas, são super em conta, uma de R$10,00 e uma de R$15,00, pelo menos quando eu comprei. E vamos ver em um futuro próximo aí quanto tempo que vai demorar pra amarelar essas capinhas aqui transparentes. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal.